Ela quer roubar, ah, mesmo que o roxixi na mente 4M life vibe, ah, hoje a cidade é pra gente Já saquei a caia em oranjo, ah, o bico fica em danjo Eu sou mineirinho, te como no catim, no sapatim, trajadinho de lalá Hoje a noite é nossa, gata, nada e peça, hoje tudo voo Te voli, ah, assumi que quer me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque tocar de cem, querendo fazer neném Vase queim, atomizado, se eu gozei na sua cara Ah, essa bandida fala que é farra Ah, essa mina é tudo mercenária Ah, tem exceção que as mulher de casa A minha coroa, joguei mansão Joguei na mente, sou campeão Só vi odi-la, o pai vai na canção E com Guilherme, free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa, sabe que é revoada Mas moneca é magnata, vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa, sabe que é revoada Novo rico magnata, vive ligando pra nada Todo mundo odeia o Wig e o Pipe, ninguém entende nada Um Tadipoche, Lamborghini, Oros, McLaren Elas ficam à vontade, gostam da intensidade Mas se for pra roubar cena, vou querer ser igual Ronaldinho, Gaúcho, na brisa, o bruxo Elas encostam, querendo uma aventura Noturna, paulista, as copas de revista Da Fashion Week me chamando, não tem quem resista Porre, pode tirar uma brisa, entra na hidroma Saúde, baby, pega os sais mineiras, joga no seu corpo E ela sabe que o couro come de verdade E ela sabe que mais tarde é heavy party Várias gatas, várias minas, várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas, todas vão me alucinar O que importa mesmo é hoje, deixa pra lá O que passou, passou e agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito, ai que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu, peço a putaria Dose de blue pra elas tomar No gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Porque eu vou tá em outro rolê Bolando de frente pro mar Esperando a brisa bater Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Mas boneca é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Minha brisa Minha brisa é Ela quer roubar